E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje segunda-feira, seria carnaval, mas não é né, porque pelo menos aqui em São Paulo foi cancelado. Mas as empresas escolhiam se fariam ou não. E aí, o Ricardinho está de fogo hoje, está aí ó, de boas. De boas nada né? De boas. Trabalhando, a gente está até lá vendo. E aí eu vou gravar um vlog pra vocês e a gente vai se encontrar agora com os meus pais com o Mate. Que também não estão trabalhando hoje. E aí a gente vai comer alguma coisa, a gente vai... vamos ver, vamos ver como vai ser o dia. E eu vou mostrar tudo pra vocês então, vem com ele. Você sabia que a Rua Augusta é uma das ruas mais famosas de São Paulo? Isso mesmo, uma das ruas mais famosas. Recebe milhões de turistas todos os anos. Além de ser uma rua bem democrática. É pra todos os gostos, pra todos os estilos. Tanto de manhã, quanto à tarde, quanto à noite. Sempre vai ter algo pra fazer aqui na Rua Augusta. Gente, agora nós viemos aqui na Rua Augusta, que nós vamos comer uma salada, vou mostrar pra vocês. Chama Salad Bowl, que é um lugar que você vai montando a salada, tem poke também, tem outros pratos. E aí a gente veio comer pra ser uma comida mais leve. E a galera já está aqui. Dona Ana já está aqui. Oi, Dona Ana. Quase me atropela. Quase que eu não almoço hoje. Tropecei na minha hora. Dá oi, mãe. Depois eu sinto quase tombo. Estou bem, gente. O Ricardinho, vocês já viram. Mate. E o seu Paulo. E o papai está aqui também. Certo, Paulinho? Tudo bem? Vamos comer? Vai pagar o almoço. Ah, Paulinho. Acho que isso daí é tão... Sabe, tem presentes melhores que a presença da pessoa, entendeu? Um abraço. Mas a gente conversa, quem sabe? Eu acho que é patrocínio do canal. Será, gente? Será que o canal vai patrocinar esse almoço? Não sei. Então deixa o like pra patrocinar o almoço aí. Ajuda a gente, papai. Deixa o like. Tchau. 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 Martinho ainda tá comendo o meu final de salada, né, mano? Não sei como não. E se você gosta de vídeos assim curtinhos, rapidinhos, mostrando lugares, coisas novas, comidinhas diferentes, deixa aqui nos comentários também. Acabamos de sair aqui da sala de bom, bom, né, e a gente gostou muito. Eu peguei uma salada grande e o Ricardinho pegou um pouco, mas é muito gostoso, vale a pena. Se você estiver aqui em São Paulo, na região, é um lugar legal, se você não quiser comer uma coisa muito pesada, né, vale a pena, nós gostamos bastante. Eu peguei almoçando na sala depois de comer um doce. Viemos comendo um doce. Sim. E se você quiser saber aonde nós... Ai, depois da salada pode. Mas se você quer saber aonde nós viemos comendo doce, vou deixar aqui em cima o vídeo pra você assistir, que tem vídeo especial mostrando tudo desse lugar, beleza? A gente vai comer agora. Já comemos doce, já comemos salada, agora a gente vai descansar, né amor? Bora dormir, gente, descansar um pouquinho e é isso. Chegamos em casa agora. O que a gente vai fazer, amor? Pijama. Pijama, Netflix, é tudo que eu quero. Pijama e Netflix, gente, como eu quero isso, meu Deus do céu. Ah, gente, me diz aqui nos comentários, você é uma pessoa caseira, gosta de ficar em casa assistindo TV ou você gosta de sair pra curtir, pros rolê? A gente gosta de sair pra comer, pra passear, mas depois a gente torce pra chegar em casa logo pra poder descansar, sabe? E aí agora aproveitar essa segundona aí que o Ricardinho está em casa para descansar, assistir uma televisão e é isso. Tchau, tchau.